Daniel Santos, seu melhor karatê é estar ainda dentro de você. Hora de deixar sair! Saudações, combatentes! Eu sou o André Pacheco e você está no Nerdfusão, nosso programa sobre a cultura nerd. No vídeo de hoje eu quero fazer uma análise um pouco mais profunda sobre a série Cobra Kai. Quero falar de alguns pontos importantes, algumas lições aprendidas, algo que eu vi pouca gente falando até agora. Vocês conferem tudo isso agora. Para a maioria das pessoas, a série Cobra Kai é só a continuação da franquia Karate Kid, filme lá de 1984. Mas quando a gente para para analisar o contexto todo da franquia, dos quatro filmes e da série, acaba se tornando tudo algo muito mais profundo e muitas lições a gente acaba aprendendo aqui que valem para a vida toda. Para mim fica muito claro que a franquia sempre traz uma mensagem muito forte sobre família, negligência, superação e, por fim, bondade. Quando analisamos a maioria dos personagens da franquia Karate Kid, dos quatro filmes e da série, nós percebemos algo muito comum entre todos eles. Quase todos eles têm na sua essência um sentimento muito forte sobre perda, abandono e ausência paterna. Daniel perdeu o pai ainda quando jovem. Johnny ainda na infância foi abandonado pelo pai. Chosen se criou sem o pai. Chris também. O Sr. Miyagi foi embora do Japão, quase deserdado pela família e os costumes da época. O jovem Miguel Dias também tem um arco pesado de ausência paterna e desilusões. E podemos dizer o mesmo do Robby, da Tori e também da Samanta, que em vários momentos parece ter um conflito de equilíbrio com o seu pai Daniel Larusso. E não podemos esquecer também da Julie Pierce, que perdeu as suas duas referências paternas, o pai e o avô. Aqui eu citei nove personagens, praticamente todos eles com o mesmo sentimento. Será que tudo isso é uma coincidência? Será que é falta de criatividade de quem escreveu a série, o que eu acho que não é? Ou tudo isso vai culminar no final da série e tudo vai ser sobre família e, acima de tudo, sobre um detalhe muito importante que eu vou começar a falar agora. Que é sobre o Sr. Miyagi. E eu não estou falando do Miyagi-Do, eu estou falando do Sr. Nariyoshi Miyagi. Eu vou explicar por quê. Mesmo que o Sr. Miyagi seja a figura lendária da série e seja o representante do estilo de Karate Miyagi-Do, ele sabe somente o que lhe foi ensinado até a sua juventude. E o verdadeiro Miyagi-Do é praticado profundamente pelo Chosen. Então, o Sr. Nariyoshi criou com a sua bondade e as suas experiências de vida, o seu próprio estilo e a sua própria vertente do Miyagi-Do. E foi esse estilo que mudou a vida de quase todo mundo que ele conseguiu tocar o coração. Johnny e Crazy poderiam ter as suas vidas mudadas se não tivessem cegos pela vingança e pelo estilo trapaceiro do Kim Soo Young e do Cobra Kai, que também foi remodelado pelo Crazy e virou o oposto do que é o Miyagi-Do do Sr. Miyagi. Temos um momento muito importante e pra mim um dos momentos mais emocionantes de toda a série, que é quando aparece o Johnny fazendo o catáculo do Daniel e é praticamente batizado pelo Daniel no estilo Miyagi-Do. Como se ali fosse um momento que o Sr. Miyagi também tocasse o coração machucado de Johnny Lawrence. E num outro momento bem legal quando eles vão apresentar o nome do Dojo pro Sekai Taikai, o Johnny é o primeiro a dar um passo à frente e falar Ali naquele momento, na minha opinião, Johnny já havia percebido tudo o que ele perdeu, tudo o que ele poderia ter conquistado se lá nos anos 80 ele tivesse sido amigo do Daniel e amigo do Sr. Miyagi. Mesmo em outro plano de existência, pra mim tá mais do que provado que o Sr. Miyagi é maior do que o estilo Miyagi-Do e a bondade e a sabedoria do Sr. Miyagi é o que fez todos evoluírem nas suas vidas ao serem tocados pelo sentimento e pelo que representa o Nariyoshi Miyagi. Os quatro filmes da franquia e a série sempre nos mostram que apesar de todas as injustiças, todo o sofrimento, desilusões, as perdas, fazer o bem e ajudar o próximo sempre foi o equilíbrio pra buscar a paz. A maior prova disso pra mim é que na série mostra que o Daniel, sem a presença do Sr. Miyagi, saiu um pouco do caminho, ele tava completamente perdido e o mundo corporativo levou o Daniel quase a esquecer de tudo que ele havia aprendido com o Sr. Miyagi. Talvez pro John Kreese seja tarde demais, mas eu aposto muito que no final da última temporada ele também vai ser tocado por uma conexão com o Sr. Miyagi e talvez no final da sua vida ele venha se tornar uma pessoa melhor. Mas sabe o que é mais interessante de tudo isso? Toda a filosofia do Sr. Miyagi, toda a bondade, toda a sabedoria, tudo isso acaba transcendendo a série e acaba nos impactando na vida real. Quem aqui não se emociona quando assiste qualquer trecho dos quatro primeiros filmes da franquia? A presença do Sr. Miyagi, ela é tocante. E é por isso que o Sr. Miyagi é a figura central de todo esse universo criado em 1984. Mas agora eu quero que você comente aqui quais as lições você aprendeu com o Sr. Miyagi. Como o Sr. Miyagi tocou seu coração? Deixe aqui nos comentários que eu terei o prazer de responder a todos vocês e fiquem ligados porque é muito em breve mais notícias, mais informações e mais vídeos fazendo a cobertura completa da série Cobra Kai. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui, um abraço a todos e Cobra Kai nunca morre! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Acompanha 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 Acompanha